Scala Scoville, comparando a ardência das pimentas. A Scala Scoville é a medição da ardência de pimentas e derivados, como molhos à base de pimentas. Ela mede a concentração do composto químico capsaicina, que é o componente ativo que produz a sensação de ardência. O nome capsaicina vem da classificação científica das pimentas, um tipo de fruto que pertence ao gênero capsicum. Wilbur L. Scoville criou a Scala Scoville. A escala tem o nome de Wilbur L. Scoville, 1865-1942, que desenvolveu o teste em 1912, enquanto trabalhava na Parque Davies Farmaceutical Company. Antes de 1912, não havia o método amplamente utilizado para medir a picância de uma pimenta. O teste Scoville para realizar o teste uma solução do extrato da pimenta é diluído em água de açúcar até que a ardência não seja mais detectável para um grupo de cinco provadores. A classificação da unidade de calor Scoville, SHU, é então atribuída com base na quantidade de diluição. Uma pimenta fraca, que não contém nenhuma capsaicina, tem uma classificação Scala Scoville de zero, nenhuma ardência detectável mesmo sem diluir. Uma pimenta abanero, por exemplo, tem uma classificação de 300 mil ou mais, indicando que seu extrato foi diluído 300 mil vezes antes da capsaicina presente ser indetectável. O método de medição de Wilbur, o teste organoléptico Scoville, é impreciso, porque depende da subjetividade humana. O paladar de um provador e seu número de receptores de ardência na língua varia muito entre as pessoas. Você pode saborear uma Trinidad Scorpion ou uma Carolina Reaper com facilidade, enquanto para outros ela é extremamente forte. Você provavelmente tem menos receptores, tornando menos sensível a picância da pimenta. Há pessoas sem qualquer desses receptores, para quem as pimentas superfortes são tão suaves como um pimentão. Outra fraqueza é a fadiga sensorial. O palato é rapidamente dessensibilizado para capsaicinas após provar algumas amostras dentro de um curto período de tempo, tornando difícil comparar várias amostras da mesma pimenta. Os resultados variam muito entre os laboratórios que utilizam este método de teste. Medição direta da capsaicina Atualmente, as concentrações de capsaicina são determinadas usando métodos mais científicos, principalmente a cromatografia líquida de alta pressão, HPLC. Essa medição direta da capsaicina dá resultados muito mais precisos do que os métodos sensoriais. Para realizar o teste os frutos são secos e moídos, em seguida, a água é filtrada através dos restos, como café para extrair os capsaicinoides, que são colocados em uma máquina para medir suas quantidades exatas. A escala Scoville deve ser usada apenas como referência, pois os resultados para qualquer pimenta podem variar muito dependendo de suas condições de cultivo, da linhagem de sementes, clima e solo. Grau de ardência de algumas pimentas. Tabela de ardência do Horta. Pimenta Carolina Ripper. Entre 1.150.000 e 2.000.000. Pimenta Trindade Scorpion. 1.400.000. Pimenta Naga Vipper. 1.300.000. Pimenta Infiniti Chile. 1.000.000. Pimenta Butch Jolokia. Entre 855.000 e 100.000. Pimenta Dorset Naga. Entre 970.000 a 876.000. Pimenta Rabaneiro Rede Savina. Entre 350.000 a 577.000. Pimenta Rabaneiro. Entre 100.000 e 350.000. Pimenta Scott Bonet. Entre 100.000 a 350.000. Pimenta Malagueta. Entre 50.000 a 100.000. Pimenta Cayena. Pimenta Kumari. Entre 30.000 a 50.000. Pimenta Serrano. Entre 10.000 a 23.000. Pimenta Bedo de Moça. Entre 5.000 a 15.000. Pimenta Jalapeno. Entre 2.500 a 8.000. Molho Especial PJ Pepper. Entre 2.500 a 5.000. Pimenta Rocoto. Entre 150.000 a 2.500. Pimenta Poblano. Entre 100.000 e 150.000. Pimenta Bipino. 100.000. Pimentão. Nenhum grau de ardência.